E aí, pegou. Eita, cara, tirou, tirou. Eita, brava, tá brava. E aí com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Galerinha, olha onde a gente se meteu. Entramos no faroeste, exatamente. E nós vamos escapar do cowboy hobby bank. É o ladrão de banco, será? Oi, oi. O que é esse saco de dinheiro? São sacolas de dinheiro. A gente tem que recolher essas sac... Sim, olha. Tem um monte de... Tem que... Não, isso aí é um negócio de comprar. E galerinha, se vocês estão chegando aqui agora no canal, então já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa o joinha. Enquanto isso, nós... Tem outra sacola aqui. Enquanto isso, nós vamos escapar desse cowboy ou vamos enfrentar ele, vamos derrotar ele. Eu encostei. Você encostou aonde, menino? Eu posso encostar ele. Já começou dando ruim pro Gabi, hein? Ó, tem um... Eu peguei... Aqui, aqui, ó. Eu peguei isso aí, tem um aqui, ó, onde eu tô. Aqui, ó, aqui. Você pegou o quadro? Pegar aqui, ó, aqui, ó. Você pegou o quadro? Sei lá. Uns cavalos aí, hein? Deixa eu ver aqui, um, dois, três. Pode, tá limpo. Será que eu posso passar? Pode. Vamos passar aqui. Tem cavalo aí, não. Ui, nossa, passou um cavalo igual uma flecha aqui. Vamos ver se tem um dinheirinho aqui. Hum, tem um dinheirinho aqui, tem um dinheirinho aqui. Quanto? Vem, vem. Pega ali. Ah, tá cinco. Fiz cinco agora. Ah, então você esqueceu um pouco lá. Você esqueceu. Não acredito que eu esqueci um dinheirinho. Você esqueceu. Onde esqueci esse dinheirinho? Mostra. Lá, cinco mesmo. Lá, cinco mesmo. Aqui, ó. Acho que eu me atropelo, não. Onde? Cadê? Onde? Onde que tinha? Aqui, ó. Ah, tá um dinheirinho aqui escondido. Vamos embora. Teto. Vamos embora. Tô indo. Pega? Peguei já. Aqui, ó. Já peguei. Tô com um sete. Você tem que pegar um lá. Não me pega, não me pega, não me pega. Você pegou aqui desse cantinho aqui, tem um aqui atrás da carroça e tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Não, eu tô com seis. Tem outro aqui, ó. Eu tô com seis. Viu? Vamos escapar. Esse jogo deve ser longo. Deve desbloquear alguma coisa. É. Vamos entrar aqui. Entrei. É mais longo que o da Mommy Rags. Tomara. É. Opa, vamos botar o dinheirinho aqui, ó. Mas onde era? Aqui, eu vou entrar aqui. Ó, tem outro aqui. Oito. Oito dinheirinho. Nove dinheirinho. Eu ia passar direto. Cuidado aí com o ouro aí. O ouro mata, hein? Sabia disso não, hein? O ouro tá derretendo. Ué, o que foi isso? Eu acho que alguém jogou água no ouro. Tá derretendo o ouro. Nossa. Opa. Eu virei ouro. Virei ouro. Nossa. Pera aí. Se você... Ah, foi você. Você que foi você. Não posso virar ouro. Não posso tocar no ouro. Bora. Onde tem mais dinheirinho? Ó, atravessa... Armadilha. Pula aqui. Pula aqui. Tá bom. Cuidado que tem água. Vai, vai, vai. Tem um dano, ó. Tem um dano. Eita. Olha lá o cowboy. O cowboy. Corre, corre, meu irmão. E agora? Tem que dar um drible aqui nele. Tô dando um driblão nele aqui. Ó, eu tenho um saquinho de dinheiro. Tem uma chave aqui. Ih, agora lascou. Ai, ai, pegou. Já vi na porta. Ah, achei. Já vi, já vi. Já vi o saquinho de ouro aqui, o dinheirinho. Eles estão muito pesados. Eu tenho que pegar essa chave aqui agora. Escorregou na banana. Ai, ai, ai. Não me pega, não me pega, não me pega. Aqui me pegou, cara. Pega o saquinho. Peguei, já peguei o saquinho já. Tá. Caiu. Ele caiu. Escorregou na banana. Abriu o quê? Abriu o quê? O que que abriu, Gabi? O croff abriu. Vamos pegar os ouros. Cadê? Cadê? Ah, chave. E o ouro. Eita, fui esmagada aqui. Ai, saiu. Nós vamos pegar o ouro aqui agora. A gente tá roubando o ouro. Que isso? Não, a gente não tá roubando, não. Coisa feia. Roubar é feio, Gabi. Não, a gente tá pegando emprestado esse dinheirinho aqui. Ó. Pegando aqui. Ó. Eita. Peguei tudo. Peguei tudo. Porque agora eu vou dar esse dinheirinho pra aqueles que estão precisando. Eita. Quem são esses? Nossa, a polícia. Ué. A gente tava... Não, não peguei nada, não. Eu só peguei emprestado esse dinheirinho. Ó, não. Parece que vamos parar pra cadeia. Vamos. Vamos correr. Vamos correr. Corre. Eita. Vamos preso mesmo, Gabi. Eu não sabia que aquele dinheiro ali não podia pegar, não. Eita. Quebra aqui. Ele achou... Quebrou. Quebrei aqui. Quebrei aqui, ó. Quebrei aqui, ó. A gente tava roubando. Não tava roubando, não, gente. A gente só tava pegando emprestado ali, ó. A gente abaixou. Eita. Eita. Samu. Tá legal esse jogo. Tô gostando. Tô gostando. Deixa eu abrir. E, ó. Alguém morreu aí. Foi ele. Deixa eu quebrei aqui. Ó, vamos sair aqui na tranquilidade. Tranquilidade. Abaixa. Ah, tá. Tem que arrastar e pula pra cá. Opa. Eu sei. Aqui pro ladinho. Ah, tá. Aqui, ó. Agora. Pro cantinho. Conseguiu aí? Eu sei. Ah, não. Pode pisar ali. Não pode pisar ali, não. Ah, pode pisar. E, peguei mais um dinheirinho. Pra onde a gente vai? Pra cá, Gabi, ó. Tem mais dinheirinho. Eita. Virei. Areia. Então tem que passar rapidão. 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 Passei. Boa. E agora, Gabi? Cuidado. Tem que passar pela finurinha. Não, não. Epa. Que pegadas são essas? Vou tentar. Achei um dinheiro aqui. Aonde você achou um dinheirinho? Aonde tem um dinheirinho? Bota aqui, ó. Aonde você tá? Aqui, escondidinho. Hum. Apertei também. É o trem? Nossa. Chegou o nosso trem, Gabi. Vamos entrar nele. Abre, abre, abre. E abriu. Entramos no trem. Bem dinâmico esse jogo aqui, hein. Ó, tem aqui, ó. Não cai, não. Não cai, não. Olha, que legal, Gabi. Você não está no trem andando? É mais difícil. Eu não tenho... Nossa. Eu caí. Será que dá pra ir andando? Dá pra ir andando. Dá pra ir andando, não precisa pular, não. Quer ver? Ó. Não dá pra ir andando. Vou te mostrar. Mostra aí. Ó, ó. Ó, ó. Viu? Ó, ó, ó. Só não... Aqui eu vou pular. Ixi, morri. Eita, porque tem um tigre ali embaixo. É um tigre? Tem um tigre ali embaixo. Oi? Não arrisca pra mim? Isso é pra mim. Então vai pulando. Vai pulando, então. Você acha mais fácil pulando. Você vai pulando. É. Então vai de boinha. Isso. Ó, ó o tigre aí, hein. Vai na frente. Vai na frente, meu filho. Ui. A gente ficou um fone. Nossa. A gente pulou na onde era... Não pode pisar onde vermelho. Tá pegando fogo. É. Nossa. Onde eu vou pisar? Pode pisar aí? Pisa aí. Eu vou pisar. Pisa aí. Deu bom. Ah, vamos controlar o trem agora. Vamos parar o trem. Ah, não, não, não. Não tem um dinheirinho aqui. Quase. Quase. Agora eu vou. Agora eu vou. Parei. Parei o trem. Será que a gente vai conseguir todos os 30 dinheirinho aí? Mais um saquinho aqui de dinheirinho. Já tem alguma coisa perdida por aqui. Ei. A gente entrou aqui. Deixa eu entrar aí. Ó, cuidado aí com... Eita, estão atirando? O que é isso? Não. Pula aí, pula. Nossa, me deu um tiro. Só um fogo, parece. Vou pular. É sangue. Ai. Pulei, 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 pulei. É sangue. Tem desviado esses barrios aí. Não, nem desviado. Ó, estão dando tiro aí. Eu vi um tirinho aí. Será que tem dinheirinho aqui? Tem dinheirinho aqui, ó. Dinheirinho aqui, ó. Vou pegar. Aqui no cantinho. Peguei o dinheirinho. Espertinho, coloca só pra... Atrás, atrás, né? Pegamos o dinheirinho. Aqui, ó. Aqui agora, só a bescada. Eu tô enxergando o pinho. Você tá um enxergador. Olha o espinho. Olha o espinho. Esse barulhinho é check-pone, sabia? Faz. Faz um... Vai, 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 vai. Qual pessoa... Eita. Acabou. Ó, esse escape vai ser show, hein? Vai ser muito... A gente tava aqui, ó. Mas não, não tava aqui não. É porque parece... Oi, você pode... Oi. Tem um guindinho. Ó, não pode pisar pra lá, não, hein? Acho que tem mais nada pra lá. Ah, tem um saquinho ali na frente. Ó, esse aqui é a pálvora, hein? Se encostar, a gente vai explodir. Opa. Onde tem um dinheirinho? Já tô vendo. O que foi isso, gente? Engraçado. Como tem esse monte de passarinho no meio desse deserto aqui? Onde tá esse passarinho? Quer saber? Cadê esses passarinhos? Ó, vem. 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 Será que é a carreira? Ixi. Uh. Consegui, consegui. De boa. Será que... Eita! O do meio não. Não vai no meio não. Não vai no meio. Não vai no meio. Cair ali. Pera aí. Calma aí. Deixa eu pular aqui. Vamos embora. Vai, vai. Pode ir. Deixa eu ver. Tem dinheirinho aqui? Não. Acho que é pra cá. Pra cá. Não tem nada ali. Eita! Pegamos super porra. Super poder. Agora a gente vai pra... Uh. 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 Eu tô de boa aqui. Ó, consegui. Quase que eu caio. Quase lá. Aqui, ó. Ó, pra cá. Acho que vai pra lá. Não, não é tão difícil não. Tranquilão. Você tá onde? Pra trás. Vem, dá a volta aqui. Chegando o campeão. Tô... Opa! Ui, nossa! Eu vi você caindo. Oi, você me empurrou. Opa, passei. Eita, já é o fight? Será? É o fight sim. É aqui, ó. É sim, gato. É. Ih, esse bichão atrás da gente é o quê? É o boss. É o boss. O boss. Ó, você tem que passar. Não pode passar no petróleo ele não. Esse bicho. Ih, ei, ei, ei. Sai. Ele só tá vindo atrás dele. Eita, agora atiou. Atiou. Ele tá brabo. Tá brabo, hein. Ai, não, não, não. Não foi brincadeira. Ele tá derrando igual a vaca. Me. Me. Toma tiro. Vou tirar um braço dele aqui. Um braço. Destruir um braço dele. Ixi. Ele tá agora podendo o chão. Ih, tá com um chicote. Corre, corre. Ele tá só no me. Atira, tira, tira. Atira. Ai, garrei, garrei. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Nossa. Dá mesmo que só me. Ai, vou passar aqui pela carroça. Ai, ai, ai. Garrei aqui. Garrei. Não, sai daí. Ai, ai. Me atirou. Eita. Toma, toma, toma. Cuidado, garrei. Cuidado. Ele tá tirando muito, garrei. Não é. Ai, ai, vai atirar em mim. Ai, ai. Tá travando. Travou tudo. Agarrou. Que zoideira. Ai, deu uma chicotada ali. Só merda. Isso é um cowboy ou uma vaca? Ai, corre pra cá. Corre pra cá. Tirei. É leite que eu tô atirando? Será? Eita. Ele explodiu. Nossa. Que explosão. Você tá quase derrotando. Cuidado com o pinche. Nossa. Uau. Boa, boa, boa. Oi. Oi. Não. Tem muito mais. Isso foi só um teste. Um teste? Sim. O que é isso aqui? Tem que fazer pelo teste. Tomara. Tomara. Isso foi um teste. Opa. 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 Isso foi só um teste. Eu já ouvi que foi um teste. Olha, tem mais dinheirinho aqui. Tem quanto dinheiro? Tem 20 dinheirinho já. Tem um negócio aqui embaixo, cara. Outro dinheiro aqui. Outro saquinho. Ali. Que muito. Ó, tem uns carrinhos virados aqui, ó. Eles caem não, né? Pai, eu tenho um atalho. Não tô. Eu vi o atalho. Eu atalho. Isso foi. Atalhão. Um atalho muito bom. Isso foi. Tô esperando. É isso mesmo. Talvez ele que anda. Boa. Passei, passei. Pegue um dinheirinho aqui. Ah, mãe. Tá na tua frente, gente. Você pegou também. Entrei. 22, 22. Ó, tu é invisível? Sim. Como assim? Tá na tua frente. Por quê? Não entendi. Até na tua frente. Tá. Peguei um dinheirinho aqui. Tá esquisito, gato. Tem boa. O W vai pro outro lado. É. Boa. Opa. 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 Tá esquisito isso aqui. Ó, ó. Cuidado. O negócio tá caindo ali, hein. Ó, tem um negócio que tá caindo. Levanta. Coi, 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 coi. Você pegou o checkpoint? Cuidado, cuidado. Esmaga. Por que a gente tá assim invisível? Será o quê? É o... Acho que é do jogo. Ai, 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 ai. Não, agora eu parei... Quando você morre, você pode ficar invisível. É? Ué. Não entendi. Não cai, não cai, não cai, não cai. Com cuidado, hein. Bateu. Tá estranho, cara. Coi, 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 coi. Consegui. Tá faltando um pouco aí. E chegamos. Galerinha, eu gostei bastante desse jogo. Foi bem divertido, bem dinâmico, né? E se vocês chegaram até aqui e gostou, então deixa o seu joinha pra ajudar o nosso canalzito. E se não é inscrito, faz o quê, Gabinho? Se inscreve. Fica com Deus. Um forte abraço e... Fui. Fui. Aí fez só isso tudo esse dia. É. Faltou algum dinheirinho, né, Gabi? Faltou dinheirinho. Ficou algum dinheirinho pra trás. Acho que era pra isso aqui, ó. Será? Acho que era pra desbloquear isso aqui, ó. Fácil. Ficou algum dinheirinho pra trás. Obrigado.